Quando comecei não tinha nem chuteiras Agora todo mundo quer hop na besteira Foco no Brasileirão, longe da lanterna Jogadas sensacionais, coloquei nas pernas E bateando impera, tô com praças na favela Sem ser o dono da bola, mas nós é dono da terra Quando assina o corpo, eu doei ele pra cá Quero que minha obra e não minha vida seja eterna Esse flow é meu, eu não alugo Esse estilo não se achar no Google Patrocínios não te fazem jogar nesse nível Até meus adversários me acham incrível Esse som é como um gol bonito no final da copa O time que formei tá jogando na IP Europa Isso aqui vicia man, até parece coca Sou um campeão e esses caras fotocópias Camisola 10, primeira divisão Chuteira nos pés, proféu em minhas mãos Sou um campeão, sou um campeão Camisola 10, primeira divisão Chuteira nos pés, proféu em minhas mãos Sou um campeão Sou um campeão, sou um campeão Faz lá de virar que bancada Invadi os campos na levada, gol de placa Saiba que vem do nada Primeiro do gueto com a estrada iluminada Ilus e acerto fazem juiz a minha jornada Minha diversão era pra matar a fome Sempre descalto sonhando com uniforme Vou fazer o mundo todo conhecer meu nome Eu vim das trevas, sei onde a coro já dorme Sou camisa 10, não tocaram meus pés Nem compraram talento que orquestra essa ópera O desafio é um pés, pedem pra assinar pra pés Põe meu vulgo na camisa que a torcida delira Vivete quer contrato ser igual Vinícius Júnior Honra o ledado que deixaram nossos ídolos Mesmo sem dinheiro eu faria por amor Cada gota de suor é o que faz valer o título 1% dos 1% dos 1% Vem de onde eu venho Pra dizer o que eu digo A senha é pra desse pra senha A saga dos cinco porcentistas Não tá entendendo uma acente A palavra é só 1% disso Primeiro no coração, depois vem na mente Minha história em reverso no verso Motivação, depois a semente Se fecha com a minha rima nas áreas Minha vida é nascer do fio da navalha É ter que fazer o impossível Pra poder dizer o indesivo Divide o que dizem de visível A química fina do infinito O equilíbrio do espírito e o físico Quiseram roubar meu futuro Mas eu tô à frente Eu tô pra sempre nesse único segundo Uma bola invisível e uma trave Um sonho provável e um azar Cê entende Adriano quando em 10 anos Cê perde metade dos chapos Deixa eu serem livres minhas armas Deixa eu serem livres minha rapaziada No rolê depois da volta olímpica e a casa Camisola 10, primeira divisão Chuteira nos pés, trofeal em minhas mãos Sou um campeão, sou um campeão Camisola 10, primeira divisão Chuteira nos pés, trofeal em minhas mãos Sou um campeão, sou um campeão Outro